Fala galera, mais um Essential Tunes na área, comigo DJ Fábio Yamada Como todos os domingos, trazendo pra você muita novidade, muita música boa E esse domingo vai ser especial, a gente vai tocar um estilo que ele não é novo Mas o pessoal tá chamando de New Disco, mas na verdade é o grande funk americano E começando com essa versão do Mark Miquioti, da música do Sam Smith, Stay With Me Já sabe né? Compartilha, manda pra quem você quiser pra curtir o dominion Muito de bem com a vida These nights never seem to go today I don't want you telling who you held my hand Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Why am I so much more No, it's not a good look, it's too self-control In the deep down, I know this never ends But you can wait with me, so it doesn't hurt Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, won't you stay with me Cause you're all I need Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 Tchau. 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 E a gente vai terminando esse Essential Tunes desse domingo com Intuition. Café 432. Música belíssima. Valeu pessoal. Espero que tenham gostado. Já sabe, pode divulgar, dá um like e domingo que vem tem mais. Tchau. Tchau.